Olá, aqui é o Thiago Tesman do blog Mestre do Edwards e hoje eu vim aqui para mais uma dica que realmente vai fazer talvez uma grande diferença na sua vida e pelo menos fez na minha. Alguns dias atrás a gente estava conversando no grupo de Mentoring e uma pessoa falou cara, eu tenho um grande problema, o problema é de produtividade. Eu não sou uma pessoa organizada, não consigo ser uma pessoa que, sabe, aquelas pessoas que fazem listinho, checklist, tudo tem que fazer no dia, aquela mesa toda organizadinha, a agenda toda bonitinha, eu não sou esse tipo de pessoa e eu sinto que isso está me prejudicando, mas eu já tentei de tudo para ser mais produtivo, fazer com que o meu dia rende mais, mas eu não consigo ser uma pessoa organizada, essa pessoa com agendinha, que anda com a agenda debaixo do braço, enfim, eu não consigo ser essa pessoa. Como eu posso ser mais produtivo mesmo não sendo essa pessoa organizada e por mais que você fale que eu tenho que ser assim, eu não consigo de jeito nenhum. E quando eu fui falar para essa pessoa, eu falei cara, eu sou exatamente igual a você. Eu não me considero uma pessoa organizada, eu não considero uma pessoa que... assim, eu vejo muitas pessoas super organizadas, e você pode notar isso já com aquela pessoa que anda com uma agenda, tem uma agenda no computador, tem um checklist para fazer todo dia, e eu não sou assim. E uma das formas que eu tomei para mim, para resolver a minha paixa produtividade, foi uma coisa só, que foi a questão do meu celular, tá? É uma coisa que eu fui obrigado a fazer e que mudou a minha vida desde o dia que eu decidi fazer isso. O que eu fiz? Eu excluí simplesmente todas as notificações, tudo que pudesse me atrapalhar no meu momento de trabalho, até na vida pessoal, porque não é só na tua vida profissional, na hora que você está trabalhando, que a baixa produtividade atrapalha você. É também na sua vida pessoal, você está com a sua família, ou em algum lugar, com a sua esposa, noiva, enfim, e você está ali e o celular fica atrapalhando você. Você não tem nenhum relacionamento, uma noite, um dia muito agradável com uma pessoa que você ama, porque o celular fica te atrapalhando. Então, o que eu decidi na minha vida e que tem realmente transformado, e transformou, né? Eu excluí todas as notificações. A única forma de você entrar em contato comigo hoje é através de ligação, tá? E eu tenho o WhatsApp, eu tenho, enfim, o Facebook, tem vários tipos de rede social, só que nenhuma rede social, acho que não vai dar para ver aí, mas ele não tem aquela notificação vermelhinha, porque eu não consigo ver aquela vermelhinha e não clicar para saber o que é. E a maioria das vezes não é algo importante. Então, a minha notificação, o meu celular, todos os aplicativos, eles não aparecem em nenhum número, não aparecem em nada, só quando eu abro o aplicativo, então que aparece. Então, uma forma de a pessoa mandar um WhatsApp para mim, ou a pessoa mandar algo para mim, eu não quero que isso fique interrompendo o meu dia, todo santo dia ficar interrompendo. E essa foi uma decisão difícil, porque parece que você está perdendo muita coisa. Parece que uma pessoa quer entrar em contato rápido contigo, ou é urgente, ele tenta entrar em contato com você, você fica com medo de tirar essa notificação e não ver aquilo. Mas eu aprendi que quando alguém realmente tem algo de extrema importância para falar para você, ele vai te ligar. Se ele não te ligou, é porque você pode ver depois. Então, isso para mim, faz um teste, tenta pelo menos por uma semana, desligar todas as suas notificações de rede social, mensagem, Whats, tudo o que você puder, e deixe o celular assim, ele não toca o dia inteiro, e só quando você abre, você escolhe a hora de você olhar essa notificação, de você ver o que está acontecendo. E ainda eu fiz algo além disso depois. Gostei tanto dessa ideia, que eu percebi que, inclusive, eu recebi algumas ligações, a gente recebe algumas ligações indesejadas, é banco, a gente querendo vender alguma coisa, ou alguém pedindo o número de alguém. Então, eu decidi que das 11 da noite às 11 da manhã, o meu telefone, ele fica no modo... Não perturbe, né? Tem esse modo no iPhone. Que é um modo que, se você não é a minha família, que pode ser algo urgente, nesse período o meu telefone não toca. E é aí que eu toco a sua parte da tarde, porque eu prefiro chegar no trabalho, ter realmente um momento de organizar o meu dia, de sentar, mesmo não sendo uma opção muito organizada, mas de organizar, pensar o que eu vou fazer hoje, como eu vou ser produtivo hoje, como eu vou conseguir render mais. E eu não quero que, pela manhã, ninguém me interrompa. Que seja, a partir da tarde, uma ligação. Só que só falta de eliminar a notificação já me ajudou muito. Então, eu espero que você realmente aplique isso na sua vida. Faça um teste, me conte o resultado depois, que eu tenho certeza que ele é um passo, além das pessoas que estão acostumadas hoje a viver o dia inteiro no celular, mas faz uma grande diferença na sua vida profissional, e, principalmente, na sua vida pessoal. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, dê um like no botão aqui embaixo e também se inscreva no canal Mestre do AdWords para receber mais dicas como essa. Também pode acessar o meu blog, tem bastante conteúdo. E é isso. A gente se vê, a gente se fala e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.